Olá pessoal, ligado no Cordas e Música, eu sou a professora Jandira Diniz, estou aqui com vocês para a nossa aula de número 48. Nessa aula, como em todas as aulas, né, temos uma novidade. Agora, eu vou mostrar aqui no quadro para vocês qual vai ser a nossa novidade dessa aula. Na aula passada, o professor Diego mostrou para vocês as semicolcheias na segunda e na terceira divisão. Aqui vocês vão perceber que ela vai aparecer na primeira e na terceira, tá? Então, ó, na primeira setinha e na terceira setinha que tem, que vocês vão encontrar as duas semicolcheias. E aqui também, a pausa tá aqui no meio, tá? Como é que fica isso na prática? Tá, 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 tá. Tudo bem, pessoal? Então, aí vocês vão olhar aqui na nossa leitura, vocês vão perceber, é que essa novidade aí que eu mostrei para vocês no quadro, ela aparece no segundo compasso, no terceiro compasso, ela aparece também no oitavo compasso, no nono compasso e no décimo primeiro compasso. Então, agora nós vamos fazer essa leitura juntos, tá, pessoal? A primeira vez eu bato só com a mão direita e na segunda vez que a gente for fazer a leitura junto, vamos bater com as duas mãos, tudo bem? Vou fazer um compasso em branco e nós vamos fazer a leitura. Só completando, essa leitura que nós vamos fazer está no compasso 6 por 8, compasso binário composto. Já falamos em outras aulas, é o correspondente composto do compasso 2 por 4, portanto é um compasso binário, tá? Então, vamos lá. Um compasso e branco, aí eu vou ler com vocês. Um, dois. Um, dois. Tá, 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 tá. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos fazer com as duas mãos, tá? A primeira, a primeiro tempo, o primeiro tempo, a primeira batida, marcando a unidade de compasso. Aí, nós vamos bater com as duas mãos. Vou fazer, então, agora um compasso em branco e nós vamos continuar. Então, vamos lá. Um, dois. Um, dois. Tá, 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 tá. Agora é com vocês, tá? Vai aparecer aqui, tentem fazer com tranquilidade, façam com a mão primeiro, depois vocês tentem colocar as duas, tá, mas façam bastante pra perceber cada grupinho, compasso composto é sempre um pouquinho mais complicado, né, porque tem essa marcação diferente, tá? Então, tentem aí e depois nós vamos pro nosso próximo exercício. E aí E aí E aí E aí Então, agora nós vamos para o nosso próximo exercício, é um compasso 12 por 8. O compasso correspondente composto, né? Ele é correspondente do compasso simples 4 por 4. Então, vocês vão perceber que se ele é correspondente do compasso simples 4 por 4, vocês só podem bater 4 vezes, tá, gente? É um compasso quaternário composto. Então, muito cuidado com essa informação, né? Então, vocês só podem bater 4 vezes em cada compasso. E aí, eu vou falar para vocês aqui rapidamente o que tem de diferente nele, né? Então, no segundo compasso, nós temos a novidade, que eu acabei de mostrar para vocês no quadro, lá no comecinho da aula. Aí, no terceiro compasso, também temos, né, a célula lá de novidade, que é no primeiro tempo. Depois, no quarto compasso, além da novidade, nós temos uma pausa de mínima pontuada, tá? Muito cuidado, que ela equivale a dois tempos. Aí, no quinto compasso, nós temos a novidade novamente e depois lá no sétimo compasso. Tá bom? Tudo bem? Agora, nós vamos fazer uma leitura juntos, tá? Vou fazer um compasso em branco e nós vamos ler juntos. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto